Você é aquele tipo de pessoa que usa Alexa para tudo? Se esse for o seu caso, a i2Go fez um relógio inteligente que pode te agradar. É o i2Go TrackGo, um gate que tem integração direta com o assistente da Amazon. Basta segurar o botão do relógio e falar a instrução para assistente. Previsão do tempo Para usar essa função, é preciso que o relógio esteja pareado com o celular, que pode ser iOS ou Android, e que o smartphone seja com acesso à internet. O TrackGo tem um formato que lembra bastante o Apple Watch, e não se esforça para parecer um relógio comum. Além da integração com a Alexa, ele traz funções típicas desse tipo de aparelho. Há um monitoramento de funções vitais, como batimento cardíaco, nível de oxigênio no sangue e qualidade de sono. E ele também acompanha atividades esportivas. Há 60 modalidades disponíveis, mas para o monitoramento ser completo, é preciso ter um celular sempre ao seu lado. O aplicativo usado para controlar o TrackGo do celular é bem simples de ser usado. Na nossa experiência, não apresentou qualquer problema. E aí, curtiu o relógio que leva a Alexa para o seu pulso? É só pedir o link que a gente te manda.